Ontem nós tivemos na Câmara de Vereadores a aprovação do projeto relacionado aos guardas municipais. Mas antes de tratarmos deste assunto, gostaria de divulgar o que foi colocado pela própria GM a respeito dos índices. A direção que a guarda municipal está então tomando nos trabalhos que são realizados. Os números dos crimes praticados em Londrina, inclusive contra os prédios públicos, tem diminuído. A ação dos guardas tem ajudado nessa diminuição. O combate ao tráfico de drogas nas proximidades das escolas melhora ainda essa sensação de segurança. Nós conversamos com o coronel Pedro Ramos, secretário de Defesa Social do município de Londrina, que nos fala mais a respeito das diversas ações que são realizadas pela guarda. A guarda municipal de Londrina está comemorando os números de índices de crimes que baixaram e substancialmente em Londrina. O serviço dos senhores tem ajudado em muito nisso. Sim, é motivo realmente para comemoração, porque a gente vê uma redução de crime nos próprios públicos do município, que é a nossa principal missão. Essa redução ainda é mais significativa nas escolas, que a gente tem um número realmente satisfatório para a segurança pública. e a gente só pode agradecer a administração que nos apoiou com os meios materiais e os próprios guardas municipais que vêm prestando um serviço relevante, que sempre absorveram as nossas propostas para que a gente pudesse, principalmente, reduzir dano, reduzir furto, combater o tráfico e o uso de drogas no entorno das escolas e dos próprios do município. Mas o tráfico de drogas na porta das escolas fomenta muito o crime. Exatamente. O que acontece, Camargo? Às vezes a gente recebe muita crítica, as pessoas não entendem o trabalho da guarda e fazem a crítica. O crime está no entorno de todos os locais, inclusive de escolas, de postos de saúde, e o traficante também, né? Nós temos situações em que o tráfico acontecia na frente da escola, junto a fundos de vale, que é responsabilidade nossa, na porta de unidade de saúde, eu posso citar a unidade de saúde lá da Vila Casoni, que foi um caso emblemático para nós, tinha um ponto de venda de drogas do outro lado da rua e a guarda, quando está levando proteção na escola, quando está levando proteção na unidade de saúde, essa proteção faz parte dela, o trânsito, o patrulhamento e o combate ao uso e tráfico de drogas. Nós não podemos nos render para o traficante, principalmente na presença de crianças ou na presença de próprios públicos. São muitas coisas que a guarda está acumulando hoje. Hoje, você vê, essa tem sido uma discussão recente, né? Principalmente quando a gente está falando de valorização dos guardas através do salário, porque a gente recebeu as demandas, Camargo. Elas não são ilegítimas, né? Embora venham sendo acumuladas, como é o caso de lei seca, lei do silêncio, Maria da Penha, a questão dos grandes animais na cidade, o trânsito, são atribuições que a guarda vem recebendo ao longo do tempo, mas são atribuições legais. Se você vê, nós não fazemos nenhum tipo de trabalho que não tenha um fundamento jurídico, que não tenha uma legislação. Eu volto a insistir com você no caso do tráfico de drogas, combater o tráfico de drogas é missão de qualquer polícia, inclusive da guarda. Não faz nenhum sentido a gente estar na frente de uma escola, acompanhando a entrada dos alunos, acompanhando a saída, e depois a gente tem lá um inspetor de pátio, que é um elo de ligação entre a escola e a guarda, e a gente ficar ali na porta, e um traficante, na maior cara de pau, vendendo drogas, aliciando criança. Nós vamos continuar combatendo, a gente prendendo pessoas, você viu os números aí, quantas prisões a gente fez. Eu quero dizer que, com isso, que nós não estamos usurpando nem intervindo na atividade das outras forças de segurança, mas essa é uma atividade comum. Até porque, combater o crime, qualquer pessoa do povo pode, e as forças de segurança têm o dever. E a guarda municipal é uma força de segurança. que eu primera vez大概 foi, Eu preciso estar no início da República. Obrigado. k Obrigado.